Surpreendendo mais de dois terços da galera, foi finalmente lançado aí o anúncio do novo banner Comandante do Submundo Pandora, esse aí é o nome em inglês dela, se não é que vai traduzir de errado Vamos ver como é que vai ficar a tradução, né, em português, porque eles mudam do inglês pro português também Assim como a gente viu do XUMMM, que na verdade era o XUM do Submundo, mas a XUM do Mundo dos Mortos Bem-vindo, cabelos do Amazonas, é mais um vídeo canal do Nenksang Say Awakening Vamos falar um pouquinho aí sobre esse banner, o que eu acho dela, já que eu joguei Aproximadamente uma semana com ela, lá no servidor chinês Beleza? E ontem eu fiz uma enquete lá no meu segundo canal, na ICL, pra quem não conhece É meu canal onde eu faço uns cortes das minhas lives, normalmente o foco lá é mais PVP, né Uma vez ou outra que eu não faço algum corte de PVP Mas se você quiser aí algumas gameplays de PVP, você acha que deveria ter, gostaria de ter esse conteúdo aí no Youtube Aqui é o mais focado em PVP, tem 5 a 7 vídeos por semana só de PVP E aqui eu abri uma enquete, né? Como eles não colocaram a Pandora lá no Duelo Sagrado, ficou aquela dúvida, será que realmente eles vão incluir aí a Pandora no novo banner? E eu fiquei nessa parte aqui da galera de 15%, porque pra mim a melhor data de lançamento do banner é das finais, na verdade que seria antes, né? Deve ser aí no início do... Não falo na semana antes, quando começa o nosso Jamiel, mas a GTA sempre coloca na semana das finais do Jamiel Então enfim, então já sempre eu especulo que sempre vem nas finais do Jamiel, como deve vir o DevTool mês que vem e todos os outros banners que virão, beleza? Mas aí 75% da galera achou que viria aí um banner repetido, que não foi o caso, beleza? Reforço também que o banner, pra variar, né? Ele não vai ser incluído na pool E também como é um banner inédito, né? Teremos também o treinamento, né? Se você conseguir pegar a Pandora, provavelmente deve vir um evento de treinamento Que ao upar a Pandora, nós conseguiremos algumas restituições E o melhor de tudo é o Murmurio dos Deuses, né? Que é o item mais raro do jogo, que nós conseguimos um por mês pelo PVP do Elos Galácticos Então vamos falar um pouquinho da Pandora A Pandora, ela é uma personagem mais ou menos a vibe aí do Dragão Marinho Não que seja igual, né? Mas é bem parecido devido ao seu custo 4, né? E depender do time também O Dragão Marinho, ele controla o alvo e depende do seu time causar dano nos demais adversários E a Pandora, ela vai transformar alguém no serviçal dela E esse serviçal, você vai ter que o restante do seu time bater naquele inimigo Ou seja, a Pandora controla e aí depende do seu dano para atacar aí o serviçal da Pandora Que ela invocar lá no time do oponente O problema dela vai ser o custo 4, né? E isso aí vai ser a maior fraqueza dela e também a dependência do seu time Agora eu vou falar pra vocês alguns counters, né? Algumas jogadas aí pra você ficar melhor para enfrentar a Pandora, né? Se você pegar, você já vai poder ter algumas jogadas Ou prever também algumas jogadas do oponente E se você for enfrentar ela, porque você vai skipar também Por exemplo, eu recomendo você skipar Porque eu não acho ela um personagem essencial aí na conta Como eu falei ontem no vídeo Dos melhores personagens pra se jogar no PvP Se você não viu esse vídeo, link nos cards, beleza? E eu não sei se ela vai ficar no meu top 10 também Mas é uma personagem bem da hora, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre ela aqui Não que ela seja ruim, tá? Da mesma forma que o Dragão Marinho Ele não é um personagem ruim Mas é um personagem que cabe em todas as formações A Pandora, ela é um personagem interessante Mas devido aí ao seu custo 4 Isso limita bastante incluí-la aí Em algumas formações que Faz com que ela desça alguns degraus Na preferência de Ah, esse personagem é top mesmo Porque vai ser bem raro aí você usar Não que seja bem raro Mas vai ser muito mais difícil você incluir ela em alguma formação Eu vou falar agora de personagens que é bom contra ela, tá certo? Algumas jogadas aí sobre a Pandora Que eu vi aí em algumas gameplays dela E se você quiser mais algumas informações sobre a Pandora Eu tenho 3 vídeos aqui no canal Vou deixar os 3 nos cards Uma é apresentando ela com as traduções das skills dela Se você não manja ainda muito bem como tá A tradução das skills dela tá lá Teve alguma alteração, se eu não me engano Que eu tô com a primeira versão Se eu não me engano ainda tá aqui custo 2 Ela foi buffada aqui É custo 0 atualmente Tem uma outra estratégia lá Que ela também consegue reduzir a energia do oponente Que pode ser um novo meta Que inclusive eu já estou preparado Com a minha Shaolin Que eu upei minha Shaolin já na expectativa da Pandora Então eu quero montar um time aí De Shaolin com Pandora e Artemis Pra roubar a energia do oponente também Tem um vídeo nos cards e um vídeo de Sumos É um vídeo de invocações lá Se você quiser ver, fique à vontade Agora sim, vamos falar dos Cauters E das jogadas dela Mas não é que não esqueça de chamar o meu canal Com o seu like, a sua inscrição E se possível, compartilhar Beleza? O maior Cauter que eu vejo da Pandora É o Changsapuri Porque quando ela invocar O seu Serviçal Que ainda não sei qual vai ser a tradução Da skill dela em PTBR Mas vou chamar aqui de Serviçal É o Changsapuri Porque quando você bater no Serviçal da Pandora Ele só vai transferir o dano Para o time do oponente inteiro Caso ele sofra dano Então com o Changsapuri Vai anular o dano E assim ele não vai transferir o dano Para o adversário Então vai ser um... Sim, o Changsapuri já é um personagem Bem presente no meta Só tem mais um motivo Para ele ficar ainda presente no meta Shun Vino Embora ele anula o dano Mas eu não percebi isso A galera utilizando ele Porque eu acredito que Quando chegar a rodada aí Do Serviçal Ele vai estourar todo mundo E ainda Se era para ele perecer Ele não vai perecer Porque o Shun Divino Vai proteger ele Acredito eu Então acho que o Shun Divino Não vai ser tão efetivo Nessa situação Outra defesa Que pode ser bem efetiva Vai ser o Yoga Dourado Jogando principalmente Depois da Pandora Beleza? O que que acontece? Você vai ter que esconder Provavelmente o Yoga Senão a Pandora Vai ter que fazer O Yoga Dourado Virar Serviçal dela Porque se Caso ele não consiga No meu adversário Transformar o Yoga Dourado O Yoga Dourado Coloca a cruz em alguém E aí É só colocar uma cruz Onde não seja Serviçal E o oponente Não vai atacar o Serviçal Que não vai causar dano No seu time Então acho que Atualmente seriam As melhores defesas Cuidado Porque se você usar cura Pode prejudicar Que você ficar curando o Serviçal Você vai tomar bem mais dano Então vai ser pela primeira vez Eu vejo o XUMM aí Sendo bem fraco Contra alguém Porque ele é fraco Contra personagens mais lento Do que ele Afrodite Melo Divino E tal Mas dá pro gasto Agora Contra Pandora Misericórdia Curar o Serviçal Vai ser punk Então fica ligado aí Com o XUMM Talvez seja O momento do XUMM Cair um pouquinho aí No PVP Agora vamos falar De quem pode neutralizar Pandora Primeiro temos aí O Chakra de Virgem Eu já gravei um vídeo Top 10 Despertar a Armadura Do Servidor Global Ainda falta editado É pra sair esse fim de semana E lá eu expliquei Que o Yoga Divino Ainda é mais interessante Do que ele Mas é por causa Do meta atual Mas o meta agora Vai começar a mudar Vai vir a Pandora Vai vir o Death Tour Mês que vem E o Chakra de Virgem Ele é mais efetivo Contra personagens Custo 2 ou mais E a Pandora custo 4 Então não adianta Esconder a Pandora Porque se você tiver O Zona e Águia Divina É só o oponente lá Usar o time de Afrodite Esconder a Pandora Agora não O Chakra de Virgem Não adianta Lógico que o oponente Vai ter que Vai ser aquela Dispute de Speed Se a Pandora Jogar primeiro Talvez ela possa Silenciar aí O Chakra Talvez Mas se o Chakra Ele jogar primeiro Com a Pandora do oponente Provavelmente aí Ele vai controlar 2 do oponente O alvo silenciado Mais emudecer A Pandora Então acredito Que as coisas Devem favorecer Devem favorecer o Chakra Atualmente Com a vinda da Pandora E posteriormente Com a vinda do Death Pool Também Não é grande coisa Mas pode ajudar A Artemis também Porque a Artemis Ainda vai fazer Ela se transformar O serviço Somente na rodada 2 Já que provavelmente A Artemis Vai jogar primeiro E talvez pode Quebrar as pernas Do oponente Devido ao custo de energia Talvez ele possa Usar um cano Uma tena Na rodada 1 Para gerar energia Para a Pandora Já que ela custa 4 E aí na rodada 2 Talvez ele não Vai querer gastar Seu custo 4 Porque vai ter 5 de energia E aí vai ser A Artemis Uma possível Cauter dela A Artemis também É uma personagem Que pode combinar Com a nossa amiga Pandora Porque se você Usar a build de caça Conseguir reduzir O custo em 2 Da Pandora também Ao mesmo tempo Ela pode ser um Cauter Ela pode ser uma parceira Da Pandora Possivelmente Veremos vários canos Da mesma forma Que ele fica Para gerar energia Para o dragão marinho Ou até mesmo Para a arachique Pode acontecer também Com o cano Ficando mais presente Para gerar energia Teremos também Provavelmente Alguma Atena Por aí Mais a seção Dos ataques básicos Devido que Como a Pandora É um custo alto A galera De custo 0 Vai ficar mais presente Nos PVP E a última estratégia Para você enfraquecer A Pandora Que eu lembro também Até o momento Da gravação desse vídeo É você usar controle Você controlar Os atacantes De alto dano Do seu adversário Então Talvez o meta Possa voltar Para o controle Talvez podemos ver Mais Yoga Divina Talvez a galera Fã do Ayakos Fã do Minos Shun de Andromeda Esse controle Vai ajudar bastante Porque se você Controlar os atacantes Do adversário Pelo menos Que causam mais dano Vai inibir Tanto o calgar dano No serviço da Pandora Como também Poderá controlar a Pandora Caso ela não esteja Na timidez de Afrodite Então é isso Que é o canal do Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Comenta aí O que vocês acharam Do banner de semana Eu gostei Já era previsível Também Já imaginava Que isso iria acontecer Já estou preparado Também Com as minhas geminhas Para pegar a Pandora 640 Não esqueça De lembrar Que isso de hoje Tá certo Que é pegar aí Também O nosso pacote De 10 diamantes 100 de vigor Não esqueça De pegar ele Vamos encerrar o vídeo Aqui com as 10 diárias Ver se vai aparecer Algum S E um recadinho Se você quiser Também bater um papo Comigo Em live Estarei em live Jogando CDZ Até meio dia Mais ou menos E de medir A uma da tarde Cyberpunk Que vai ser O novo jogo Que eu vou jogar Essa semana Já zerei Resident Evil 2 Remake Semana passada Pelo menos a primeira parte Depois eu vou zerar A parte com a Claire Que ficou pendente Mas dessa vez Vou gerar um pouquinho De Cyberpunk Para voltar para Resident Evil 2 Remake Provavelmente Semana que vem Então se você quiser Bater papo comigo Independente se eu estarei Jogando CDZ Ou Cyberpunk Quem sabe Conta alguns bugs lá Fica à vontade De entrar lá na live Para tirar dúvidas De CDZ Ou para bater papo Beleza Comentei o que você achou Da Pandora Você ficou hypado Com ela Ou não Você vai correr Atrás dela Ou não Sempre é bom Reforçar Que caso você não Tenha gemas avançadas Eu sempre recomendo Esquipa Esquipa Olha Vem o Milo Show de bola Porque o mais importante É você rodar O gatinho Beleza Essa semana Peguei Semana passada 140 gemas De graça Por eu ter mais De 660 gemas Na conta Então Fica ligado Nisso daí A Pandora Sempre vai voltar Como temos outros Metas também Bem interessante Tá certo Inclusive Já tem um top 10 Tanto suporte Como top 10 Atacantes Aqui no canal Se você não conferiu Dá uma conferida lá Que você vai ver Que tem muito personagem Bom Não somente a Pandora Vou ficando por aqui Bom farm pra todos Pra mais vídeo Que vocês estão ligados Tem vários indicados aí Nos cards Como os vídeos da Pandora Tem esses aí na tela Valeu E fui